Esse é o rio Uberabinha. Tá bonito, né? Mas pra chegar nesse cenário de calmaria, foi preciso um trabalho bem barulhento antes. A revitalização de parques lineares saiu das margens do rio Uberabinha e agora as equipes da Secretaria de Meio Ambiente estão no Córrego do Carvão, no bairro Liberdade. A dona Mercedes recebeu com surpresa a transformação bem na porta de casa. Tem 39 anos que nós não vi uma limpeza dessa. Como que era isso aqui antes? É lixo, as árvores tudo desbandaiadas, agora tá tudo arrumadinho. Uma lixada, agora tá limpando, tirando o lixo, tá beleza tudo. E pra fazer a limpeza, o trabalho é pesado. Os tratores ajudam a carregar os caminhões com galhos e troncos de árvores. Aos poucos, os funcionários vão tirando o excesso de mato e colocando em sacos. Mas o que impressionou mesmo foi a quantidade de entulhos que eles encontraram. Olhando essa área agora desmatada e limpa, é até difícil de imaginar que esse material foi retirado de lá. Olha só, são sofás velhos, colchão e até mesmo uma barraca. A preocupação é que esse tipo de entulho foi jogado lá pela própria população. Nós precisamos que a população contribua com a gente. Nós temos ecopontos, nós temos os locais ideais pra que possa ser destinado esse lixo. Não façam isso com os parques lineares, não façam isso em local nenhum da cidade. Você está atrapalhando o bem-estar da população de Uberlândia. Quando você deposita um entulho num local desse, o custo pra retirada daqui sai do bolso do contribuinte. Então nós precisamos de uma população consciente, a população que contribua, que ajude a gente a dar uma condição melhor para que a população de Uberlândia possa conviver com aquilo que ela tem de melhor, que é o verde. A revitalização vai acontecer o ano todo e depois daqui, as equipes vão para os outros 13 parques lineares. A ideia é devolver para a população um espaço de convívio e lazer, que acabou sendo tirado pelo descuido e falta de consciência. E é também prevenção. O trabalho acontece no período de clima seco, quando as queimadas começam a acontecer. Quando a gente se trata de parques lineares, a maioria deles estão ao lado de córregos. Isso significa que estão em área de preservação permanente. Então existem regras para isso. Então esse tipo de ação, ela é coordenada, ela tem autorização do Conselho de Desenvolvimento Ambiental. Nós respeitamos as árvores do cerrado que aqui estão. Só estamos trabalhando com invasoras tipo mamona, o próprio bambu, que quando seca, o indício de queimada dele é muito grande, o poder calorífico dele é muito grande, então a gente está fazendo esse tipo de limpeza. Os moradores do bairro Liberdade estão satisfeitos, mas esperam que esse cuidado com a área continue, com a ajuda da população e também da prefeitura. Aqui era muita coisa entrando dentro, os gaios passando por cima do povo, caminhão jogando gaios. Agora fica beleza. Nossa, agora ficou bem melhor. Música 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 Música